Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sorocaba desarticularam uma quadrilha que vendia de maneira clandestina medicamentos pela internet. O repórter Tiago Sório está na Dizzy e ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Tiago. Olá, Eduardo Barazá. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o Manchetes Noticidade. É uma grande quantidade, pelo menos 10 mil comprimidos foram apreendidos nesta manhã de segunda-feira aqui em Sorocaba. Esses comprimidos estavam em três endereços da cidade e pertenciam a uma quadrilha, compostas por quatro pessoas, sendo um homem e três mulheres. De que forma que eles agiam? Essa quadrilha distribuía pra todo o Brasil medicamentos aparentemente verdadeiros, mas de forma clandestina vendiam através da internet. Eu tô aqui com o doutor Rodrigo Aires, que é o delegado de polícia responsável pelo caso, que vai dar mais detalhes a respeito do assunto. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pela apreensão. De que forma que eles agiam exatamente, doutor? Então, boa tarde a todos. Eles agiam da seguinte maneira. Eles tinham o Luan, que era o grande fornecedor que foi preso na manhã de hoje. Ele fornecia esses medicamentos. A investigação ainda tá apurando de que forma se originavam tais medicamentos. Se era um produto ilícito ou se adquiriam diretamente de algum laboratório. Mas ele adquiria esses produtos e passou a recrutar algumas pessoas na internet, nos sites de compra, pra que fossem vendedores online. Aqui em Sorocaba, temos pelo menos duas pessoas que ele recrutou. Inclusive, foram presas hoje, que foi a Jerusa e a Priscila. Elas criavam, depois de recrutadas, elas passavam a criar perfis falsos nesses sites de compra, utilizando de nomes de pessoas que tinham documentos extraviados e passavam a efetuar essas vendas desses medicamentos nos sites. Em determinado momento, o site notava a venda dos remédios e, como é proibida a venda, ele bloqueava essa conta. Contudo, essas duas vendedoras, elas passaram a vender, então, pelo WhatsApp, por aplicativos de WhatsApp e mandava só o link do site de compras, como se fosse uma venda de um brinco, de um relógio, alguma outra coisa. Dessa forma, eles agiram. Na manhã de hoje, nós cumprimos os mandados de busca, que haviam sido expedidos. Encontramos toda essa quantia de remédio, além de carimbos falsos, receituários médicos, notificações de receita. Todo esse equipamento apreendido e eles estão sendo presos em flagrante hoje. Muito bem. E por quais crimes que eles devem responder? Eles, os três vão responder pelos crimes... os quatro, desculpe, os quatro presos, eles vão responder pelos crimes de crime contra a saúde pública, a associação criminosa e também a falsidade ideológica. Tá. E, diante disso, como que vocês chegaram até os suspeitos? Nós chegamos da seguinte maneira. Nós viemos a receber algumas denúncias. Tínhamos algumas denúncias envolvendo a venda de medicamentos pela internet, por sites de compras. E, através dessas denúncias, nós passamos a realizar uma investigação em um serviço de inteligência até conseguir identificá-los. E o que eles disseram assim que foram detidos? Assim que foram detidos, pelo menos a princípio, eles confirmaram realmente a venda desses produtos. Tá. E a pessoa da qual agenciava as pessoas para que fizessem as vendas, ele disse de onde vinha todo esse material? Não. Isso ele não informou ainda onde ele adquiria esse produto para revenda. Ele não passou essa informação, mas a gente continua investigando exatamente para isso. A gente continua investigando para analisar se haviam outras pessoas envolvidas e exatamente a origem desses remédios. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Um último detalhe, uma última informação, Barazal. Segundo a polícia, essa quadrilha agia há pelo menos um ano e faturava cerca de 10 mil reais. Pelo menos as duas pessoas que eram agenciadas faturavam cerca de 10 mil reais por mês com a venda desses medicamentos de forma irregular. É com você. Muito bem. Obrigado, viu, Tiago, pelas informações, então. Obrigado, Tiago.